Olha, eu não estou com a roupa adequada, gente. Realmente, mas eu não ia vir para a praia, mas eu tive que vir aqui para a Redinha Velha porque eu estou procurando uma celebridade. Disse que ela faz um negócio que chama tapioca conginga. Primeira de luz, fica aqui no mercado da Redinha. Aqui atrás? Positivo. Já comeu lá? Já, uma delícia. É bom mesmo? Primeira de luz. Só que tem um detalhe. Disse que isso é um negócio tão tradicional, que vem de mãe, passou para ela e ela vai passar para a filha dela e que é maravilhoso. Mas antes de chegar lá, Luizinho, por favor, mostre para o pessoal que está nos assistindo do outro lado esta praia maravilhosa. Olha, lá no fundo tem um forte, este barquinho. Ah, eu queria passear de barquinho, mas hoje não vai dar, gente. Hoje estou focado nesta matéria para comer tapioca conginga. Mas, em breve, estaremos na praia. Podemos gravar também, mas talvez para curtir uma folga, será que a gente está merecendo? Diz que é aqui que ela fica. E já é bem tradicional, porque imagina, se ela já faz há tantos anos, aprendeu com a mãe, que fazia isso com muito carinho e muita dedicação, o negócio é bom mesmo. Mas vamos entender primeiro essa história, né? Se ela quer caprichar no negócio mesmo, se vale a pena experimentar. Porque sendo bom, sendo bom assim, a gente vai dar até receita aqui no Melhor da Tati. Não tem jeito? O jeito de Dona Ivanise é por aqui? Está ali. Está ali? A senhora quer a Dona Ivanise, não? Não. Errou! O que é isso aí? A tapioca conginga? Olha aqui, é isso aqui, Luizinho. Contar uma história para a gente, que a senhora faz a tapioca conginga, que é conhecida desde os anos 50 e dos anos 60. 60. Dos anos 60? É verdade. É? É, muito conhecida. A senhora não tem idade para os anos 60, ela está fazendo... Mas meus pais, os criadores dessa ginga, quem tem essa idade toda, mas eu já tenho 74 anos, né? Aí venho, dá raiz, tenho 74 anos. Com todo o respeito, Luizinho, mostre, Dona Ivanise, toda de corpo em cima do pés, olha o cara de modelona, senhora, hein? Tapioca, a gente conhece em todas as regiões, mas vamos explicar para o pessoal de casa e para este repórter que vos fala o que é a... Porque ginga na minha época era aquele negócio de... Eu não tenho nenhuma, mas diz que era um negócio... O que é a ginga? A ginga é o filhote da sardinha. Se você quiser ver como é ali, eu faço, eu mostro como é que se faz a ginga, como é que se faz a tapioca. É o que eu estava esperando, eu falei, eu não vou me oferecer, deixa ela convidar. Mas já está convidado. Vamos lá? Vamos lá. Para conhecer a sardinha. Aqui os ingredientes são esses, começando pela goma da mandioca. Se coloca, se tira do saquinho, coloca na bacia, coloca o sal ao gosto e então peneira. Aí vem o coco, se rala o coco, é coco ralado na hora. Então a gente peneira a goma com sal, bota a assadeira para ficar bem quentinha. Quando está quente, a gente coloca a goma e recheia ela toda no coco. Deixa ali. Aí vamos na ginga que já está enfiada no palito, que é para ela ficar toda durinha. Então nós vamos cobrindo essa ginga com a farinhazinha de mandioca. A assadeira já está o óleo bem quente e a gente vamos colocando. E quando ela está bem trituradazinha, a gente vira. Aí quando termina dessa virada, temos que a tapioca está pronta, a gente já vai colocar e comer, né? Receita pronta agora. Mas é, o trabalho que a senhora faz é cheio dos truques segredão, hein? A senhora é boa. É, cheio de segredo. E a gente nem pode dizer o segredo tudo, a gente começa a dizer, né? E a pessoa vai olhando. Aí eu vou só fazendo, só dando as dicas. A tempo do segredo é a alma do negócio, né? Com certeza, a alma do negócio é o segredo e o amor que eu tenho de fazer isso aí. Que bacana. É. Óbvio que a senhora não deve ter feito essa conta, mas quantas a senhora deve ter feito na vida? Milhões. Milhões de gingas. Se for contar, não vai dar. Se for contar... Vamos experimentar? Vamos. Vamos essa famosa tapioca com ginga. Está na família há muitos anos, tradicional. E vamos nós. Música Chefe, você tem que vir experimentar, que isso aqui é uma delícia. Olha como é bonito. Eu falando de boca cheia. Parabéns, é uma delícia. Obrigada. Prazer em conhecer a senhora. Prazer em meu. Agora eu vou terminar. A senhora tem uma matéria aí. Dá tchau. Convida o pessoal pra vir. É, tchau. Olha aí. O rapaz está dizendo que é gostosa, né? Então vocês venham procurar aqui no Mercado da Ridinha, Dona Ivanise, Box 3, Bassandra e Ivanise, pra comer essa delícia que ele está comendo agora. Muito bom. Viu? A gente faz isso aqui com o maior amor do mundo. Isso aqui foi criado por meu pai e minha mãe e a gente não vai deixar acabar. Música Música